Tic-tic-tic-tic-o Eu venho e faço muita pouca condição, mas a cabeça não é parte Já lembrou a função, já rolou a trão E o que eu tenho de bom é do melhor Sou eu que sou, sei porque sou, onde sou eu que quero Sei com quem deve estar e que na vida espero Têm que não tem medo de um perigo Esquem que estava me abrindo, batizado, pavelado Muitas vezes com pato, eu já não quero fazer por isso Da vida, sei o que eu espero, yeah Deixa o estágio Eu sigo em frente 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 Já fala, já fala, vou falar, já falei Quer falar, é culpa, dá e fala agora Vem, vem, bora Muita gente e o divino não disse que podia fazer o que quiser Toda a vida Quando muitos anos te vi, vem no mundo se pode Eu não me abaste, eu não me abaste, eu não me abaste Eu não me abaste, eu não me abaste Eu não deixo bastante, eu não vou deixar o que eu estou aqui Eu não me abaste